Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu e minha águia aqui de boa. E hoje pra mostrar pra vocês nada mais, nada menos do que um golem de lava galera, isso mesmo. Vocês podem ver, ele parece uma pedra normal, mas tá ali cara. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada. Vamos lá, transforma tio. Vai tio. Aí ó, olha o tamanho da criança, cê é louco velho, ele é rápido hein. Ele é rápido hein. Ele é rápido. Olha só a velocidade dele cara. Ô louco, dei 54 de dano nele. 54 de dano só. Acho que ele nem sente velho, cê é louco. Cê é louco Joe. Mano, ele é muito rápido velho. Sai águia. Sai. Caraca velho, eu fiquei preso lá mano. 2 mil de dano, cê é louco Joe. Mano, eu consigo dar 54 de dano nele cara. Mano, cê é louco Joe. Cara, ele nem sente. Ele tá fugindo, é isso? Caraca velho. 3 mil de dano. E eu dou 54. Caraca, dá uma olhada. 2.200 de dano. Cara, pra deitar um trem desse, eu acho que jamais cara. Jamais, não dá pra deitar esse bicho aqui não. Ele fica bravo ainda cara. Caraca. Mano, ainda bem que minha águia tem muita vida cara. Toma. Eu não vou domesticar um bicho desse aqui nunca, desse jeito aqui. Dando esses tapinhos aqui. Cara, ele... De torpor ele deve ter um absurdo. Olha só. Ele acerta a gente cara. Tô vendo ali pela minha vida, eu tô de boa cara, por enquanto. Será que o piteiro de raio dá mais dano, cara? Ele fica bravo, cara. Dá uma olhada. Cê é louco Joe, ele fica doidinho. Eu vou deixar ele tranquilo, só pra ele se transformar em pedra. Pra vocês verem o jeito que ele fica, cara. Ele fica igual as outras pedras, tá ligado? Dá uma olhada lá pra vocês verem. Não tem nem como definir qual que é qual, cara. Pra vocês... Olha lá. Dá uma olhada. Olha lá, se transformou. Como que você vai saber que ele é um gole, cara? Eu passei por perto dele e nem vi. Se eu tivesse a pé, tinha morrido, velho. Então, basicamente, o jogo, o Ragnarok, no caso, ele está muito, mas muito zica, cara. Tá muito bom estar jogando ele. Lembrando que eu ainda tô só perto da base. E hoje eu vou dar um rolezinho. Vamos pra aqueles lados lá? Mesmo que eu perca meus bichos, mesmo que eu morra. Vamos dar um role, vai. Eu tô com a águia aqui de boa, cara. Olha lá, temos vários bichos ali embaixo. O pessoal tinha perguntado pra mim, metralha, onde é que fica a parte lá onde é que tem o... Aí sim, temos level, cara. Tem um hex level. Deixa eu ver aqui. Eu vou aumentar o dano, cara. Sempre eu vou aumentar o dano desse bicho aqui agora. Ele não tá tão rápido, galera. Não sei por quê. Não sei por qual motivo. Por qual razão ele não tá tão bom. Galera, lembrando que isso daqui é a parte... Eles consideraram aqui... Eu não me recordo o nome. Mas é como se fosse a parte morta do jogo, tá ligado? Essa parte aqui, ó. Conquerto, seu velho. Vocês podem ver, ó. É a parte morta mesmo. Quando eu digo morta, assim, as árvores, ó. São consideradas árvores mortas, tá? O que é aquilo ali? É uma águia de fogo. De fogo. Tem mais uma águia de fogo. Tem mais uma águia de torpor ali, ó. Tem um dragão. Não adianta nem chegar perto, galera. Eu vou perder minha águia rapidinho. E ele ataca geral, cara. Dá uma olhada ali. Eu vou sair fora dali, galera. Eu não vou, não vou. Não adianta. Vocês podem pedir, mas eu não vou. É um Baryonyx aqui? É, não é, galera. Deixa eu ver. Não. É um Alossauro. Um Alossauro. Cara, olha a parte. Como eu disse parte morta, realmente, cara. Dá uma olhada nisso daqui. Mais um dragão de fogo. Uma fênix ali, ó. Só que essa fênix, galera, ainda não é a atual, né? Aquela que saiu já pra atualização. Aquela fênix ali, ela é um mod, tá? Ela tá disponível pelo mod. Deixa eu sair fora. Então, hoje nós estamos dando um rolê pelo mapa. Vendo os canyons e tal. Vamos dar um rolêzinho aqui mais pro meio mesmo. Pra gente ver o que a gente acha, cara. Lembrando que essas travadas aqui é decorrente a placa do Tio Metralha, que não chegou ainda. Não sei por que que faz esse barulho, velho. Deixa eu ver aqui embaixo o que nós temos. Temos o dragão louquinho pra pegar o Tio Metralha, velho. Esse dragão aí, se você não tomar cuidado, galera. É uma só. Uma baforada só. Ah, mas Metralha, tua águia tá com um monte de vida. Eu posso morrer rapidamente, mas a águia continua com vida, né? Mas algumas baforadas, tchau. Não tem essa. Nossa, mano. Eu vou andar o mapa inteiro. Eu quero ver depois pra mim se achar, mano. É só isso que eu quero saber. E olha lá, ó. O pau fechando aqui embaixo, ó. Esse strike de fogo aqui também, galera. Arranca uma vida. Olha, a primeira vez que eu vejo aqui no mapa, galera. As girafas. Eu não tinha visto ainda. Confesso a vocês que eu não tinha visto ainda. Aqui é uma localização bem bacana pra fazer uma base, ó. Dá uma olhada. Cachoeira. Lugar alto ali, plano. Né? Cara, o mapa Ragnarok é um mapa fabuloso. E enorme. E enorme. Enorme. Eu acho que ele dá dois... Eu ouvi barulho de dragão, cara. Aonde? Mano, esse barulho, quando começam essas asas batendo muito rápido, foge. Olha só, cara. Tem um cânion. Nossa, olha esse cânion aqui, cara. Esse cânion não, né? No caso, essa abertura aqui. Escuro pra caramba, velho. Nem vou entrar ali no meio. Com certeza vocês vão falar. Metralhenta lá pra nós ver. Deixa eu ver aqui embaixo o que nós temos. Cachoeira. Olha só ali na frente, velho. Será que dá pra explorar tudo lá, mano? Tô impressionado, velho. Sério. Tô bem impressionado com o que eles estão mostrando aqui. Dá uma olhada lá na frente. Aqui, com certeza, deve ser... Ó, a área pantanosa, velho. Vamos dar um rolê lá. Porque é o seguinte, eu quero visitar mesmo. Eu quero explorar. Eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó, galera. Os rios. Vamos dar uma geralzinha ali. Vamos ver o que a gente encontra ali diferente. Caraca, velho. É muito grande, mano. Não andei nem 10% do mapa, eu acho. Vamos ver aqui. Olha só, velho. Eu não andei nem 10% do mapa, mano. Eu não andei nem 10% do mapa. E já tô achando que já deu um rolezinho grande. Não, cara. Tem muita coisa pra explorar, velho. Olha só quem que estamos vendo ali. E os gorilas, velho. Olha lá. Girafa, sapo. Não é gorila não, velho. O que que é isso? Ogro, velho. É isso? Parece uns ogros. Olha só, velho. Eles não fazem nada, é isso? Eles não atacam, não fazem nada? Caraca, velho. O que que eles tão fazendo ali? Pararam? Sinistro, hein? Ficaram parados. Eu acho que eles desmaiaram ali. Aí eles ficam de pé. Caraca, velho. Olha só que louco, mano. Olha o tamanho daquele megalodon, velho. Cara, eu tô batendo neles aqui. Eles não fazem nada, é isso? Olha lá, eles param. Não sei se dá pra domesticar, o que que dá pra fazer. Eu vou tentar aqui, cara. Vou dar uma limpada na área, pra não ter bicho me enchendo o saco. Cara, eu vou descer aqui. Cobra, cobra, cobra. Cobra. Caraca, velho. Vamos voar aqui, cara. Que o bagulho ficou meio perigoso ali embaixo. Será que eu vou poder descer aqui, cara? Eu tô com medo de descer, velho. Oi? Vê se tá parado aí, cara. Ah, ele tá... Ah, o ogro, cara. É o ogro mesmo, velho. É o ogro mesmo, cara. Tô mexicando um ogro aqui, ó. Ah, mano. Sai daqui, cara. Larga a mão de ser chato. Que isso, cara? Ah, blood mother, cara. Ah, desmaiou, cara. Eu vou tentar. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Aquele sapo ali não tá muito legal, não, cara. Eu tô com medo daquele sapo. Mas vamos lá. Ah, deixa eu pegar a carne aqui. O que tá acontecendo aí, cara? O que que tá acontecendo, cara? Que você tá nervoso aí? Mano, eu ia... Será que vira, cara? Eu vou tentar. Vamos lá. É isso mesmo? Domestiquei? Domestiquei o ogro, cara. Caraca, velho. Olha o tamanho desse Mega Lodon. Louquinho pra me pegar, cara. Louquinho pra me pegar, velho. Bom, galera. Olha lá. Domestiquei mais um, cara. É isso mesmo, cara? Ai, que legal, velho. Dá pra domesticar esses ogros aqui. Opa. Com essa águia aqui vai ser fácil, hein, mano. Olha lá. Já era. Mais um aqui pro pente. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Olha o pau fechando. Uhul. Olha lá. Eles batem geral mesmo, cara. Caraca, o pau fechando aqui. Vale de favela aqui, velho. Não, não. Não vai matar o ogro não, cara. Eu quero ver como é que faz. Se dá pra montar em cima deles. Caraca, velho. Cadê o ogro? Eu vou pegar esse ogro aqui. Vamos lá. Chega aí. Deixa o outro fechando o pau lá, cara. Nossa, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Sai daqui, bicho chato. Cara, muda. Isso. Já era, cara. Vamos lá. Chega aí, ogro. Eu quero ver como é que eu faço aqui, galera. Espera aí. Não. Nossa, chega aqui, ô, aga. Olha lá, cara. Ah, mano. Tá de brincadeira comigo? Goia só do jeito desse bicho andar aqui pra mim. Olha só o jeito que esse bicho anda, velho. Dá uma olhada. Deixa eu aumentar o dano dele aqui. Olha só, velho. Não, vou tirar a self. Olha só, mano. Bom, galera. Eu acho que o gameplay de hoje rendeu, velho. Encontramos aqui um ogro. Encontramos um ogro. Encontramos vários bichos aqui. Coisa que eu achei que eu não ia achar. A gente encontrou. Pô, volta aqui. Volta aqui, águia. Volta aqui. Volta aqui. Volta fechando ali com os ogros ali. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe aquele like. Não, deixe não. Não deixe, né? Deixe. Deixe o like aí pra ajudar a gente na divulgação. Volta fechando ali, cara. Deixa eu ajudar eles. Caraca, velho. Marlo de favela, cara. Pronto. Agora você termina de matar aí. Mata aí. Isso. Vai matando. Caraca, velho. Então, like. Tamo junto. É nóis. Valeu.